Estamos no setembro amarelo, mês que dá destaque à conscientização sobre o suicídio. Nós precisamos falar sobre esse assunto, afinal, são 12 mil casos por ano. Pessoas que tiram a própria vida e se dada da Associação Brasileira de Psiquiatria. Por isso, nós vamos conversar um pouco com o doutor Marconi, neuropediatra. Doutor, obrigado por nos receber aqui no seu consultório. Esse número é alarmante, principalmente porque deve haver subnotificação, né? Em primeiro lugar, muito obrigado por discutir esse tema tão importante. E realmente, há subnotificação, principalmente quando a gente trata de crianças e adolescentes no Brasil. O suicídio pode acontecer na criança, pode acontecer no adolescente. Muitas vezes a gente não fala sobre isso, a gente fala, às vezes, do suicídio no adulto. Mas é muito importante também discutir essas questões em crianças e adolescentes. Pois é, a criança, a partir de qual idade ela tem noção da própria vida e que ela pode, né, atentar contra a própria vida? Os estudos mostram que a partir de oito anos, essa criança já entende sobre o que é morte, sobre o que é vida. A gente tem que lembrar que essa subnotificação que você falou no primeiro momento, muitas vezes, é uma falta de valorização também da família que não acredita que uma criança possa se envolver em tal ato. A gente está vivendo num momento atípico, né, de pandemia, as aulas presenciais estão suspensas, né, vejo, percebo, assim, a dificuldade dos pais de organizar, das crianças se interessarem por assistir aula nas telas, assim. Esse momento gera, assim, um transtorno de ansiedade, gera depressão e isso pode levar ao suicídio de crianças e adolescentes nesse momento? Então, esse momento é um momento realmente muito importante. As crianças estão, sim, sendo afetadas, a saúde mental das crianças estão, sim, sendo afetadas. E os estudos mostram que, para cometer um suicídio, na maioria das vezes, mais de 90% das vezes, essas crianças têm um transtorno mental concomitante. E esses transtornos de depressão, de ansiedade, são muito comuns, de bipolaridade, são muito comuns em crianças e adolescentes que atentam contra a própria vida. Então, é um fator preocupante. Mas há uma outra coisa que a gente tem que discutir, que eu falo que a gente nunca tenta o suicídio durante o momento, o evento grave. Eu nunca tento o suicídio durante o tratamento de um filho que está com câncer, de um pai que está com câncer, mas geralmente isso costuma acontecer depois. E o que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo uma pandemia. Durante a pandemia, nós vamos ter números normais de atentado contra a própria vida. Só que os estudos mostram que, após esses grandes eventos, após grandes guerras, após grandes desastres, há um aumento do suicídio. E a gente tem que começar a preocupar, assim que a nossa pandemia passar, ficar ainda mais atento contra esse aspecto. E, às vezes, os pais encaram essa questão dos filhos, algum corte, por exemplo, como uma forma de chamar atenção. Falaram, ele não vai concretizar isso, ele está fazendo isso para chamar atenção. Mas, se está querendo chamar atenção, por que tem alguma coisa de errado, né? Isso é exatamente isso. Todo suicídio, geralmente, principalmente em criança, elas mostram, elas dão sinais. Um dos principais sinais são as crianças automutiladoras, né? As crianças que se cortam, as crianças que se machucam intencionalmente. Então, assim, é bem importante valorizar esses sentimentos. Existem muitos mitos sobre a questão do suicídio, né? Ah, quem fala não faz, tentou uma vez, não faz outra. E, diante da criança e do adolescente, muitas vezes os pais falam assim, Ah, criança é a si mesmo, adolescente é a si mesmo. Esse é um comportamento comum na adolescência. E, muitas vezes, não é. Muitas vezes, é aquela criança, é aquele adolescente pedindo socorro, pedindo ajuda. E a gente não fica atento quanto a isso. A sociedade ainda não está preparada para valorizar esses sentimentos da criança e do adolescente. Pois é, considera como se fosse um sentimento menor, menos importante. Afinal de contas, crianças e adolescentes não têm tantas responsabilidades. Então, é uma frase que a gente ouvia muito. Nossa, a única obrigação nessa vida é de estudar, né? Então, gera essa situação, muitas vezes, dos pais, assim, de acharem que são problemas menores. Eles não valorizam o sentimento e os comportamentos da criança. E devem, sim, valorizar, porque elas estão aí gritando que precisam de ajuda, que querem falar. E, alguns pais acham assim, ah, ele falou de suicídio, eu não posso falar sobre isso com ele. Não. Tem que se falar, tem que se entender. E, uma outra coisa que os pais têm que entender é a gravidade naquele momento. Vou te dar um exemplo. Uma coisa é falar assim, eu quero morrer. Outra coisa é falar assim, eu quero morrer. E, o jeito que eu vou morrer é assim, eu vou pegar aquela corda lá na garagem, vou amarrar em tal lugar e vou me pendurar ali. O que significa esse sentimento de pensar onde que ele vai buscar a corda, onde que ele vai amarrar? É um passo a mais. Essa criança já está evoluindo no comportamento de autossuicídio. É um comportamento de suicídio. Ele já tem um planejamento. Então, essa criança já tem um contexto mais grave do que aquela que só pensa assim, vou morrer, mas nunca fez o planejamento. É algo importante para se discutir entre as famílias também. Existem alguns outros sinais, sintomas? Então, aquela criança que começa a se cortar é o primeiro caso. Aquela criança que começa a falar é o segundo caso. E a gente tem que lembrar daquelas crianças que começam a se isolar, começam a sofrer bullying, começam a ter um sentimento negativista, reclamando que a vida não é boa. Muitos falam assim, ah, eu poderia não ter nascido. Esse já é um sinal bem importante. Aumento de sintomas de ansiedade, aumento de sintomas de isolamento social, não quero ir à festa. Esses são sinais que devem vir. Mas o principal sinal é quando a gente tem dúvida. Será que meu filho está bem emocional e psiquicamente? Se você está bem, se você acha que ele não está bem, esse é um sinal de que você deve procurar ajuda e discutir com ele esses sentimentos. Então, nesse momento agora, pela experiência, pelos estudos do senhor, os casos de suicídio vão aumentar no pós-pandemia, mas a prevenção já tem que ser feita nesse momento, né? Então, eu não posso afirmar que vão aumentar, mas eu posso afirmar que os estudos mostram que sempre após grandes desastres, guerras, grandes desastres naturais, há uma tendência do aumento do suicídio. Então, a gente tem que ficar muito atento nesse momento, porque sim, pode ser que haja um aumento do número de suicídios daqui a alguns meses, pelo fim da pandemia, e aí a pessoa vai chegar, olha, a perder tudo, já não tem mais nada, e aí aconteceu o ato. Então, o mais importante, assim, se eu quisesse falar sobre prevenção, como é que a gente previne o suicídio? O principal da prevenção é laço familiar forte. Crianças que têm, adolescentes que têm laços familiares fortes, elas são crianças que têm menos chance de suicídio. Se eu tenho um pai que eu confio, que eu amo, se eu tenho um avô que eu confio, ou um tio que eu confio, que eu amo, muitas vezes eles se sentem envergonhados de cometer o ato, porque vai desagradar esse pai, essa mãe, esse tio, esse avô que ele tanto ama. Então, a prevenção é através de laço familiar forte. E nunca é tarde para reforçar esses vínculos, né? Se você percebeu, principalmente a gente que está nesse momento, assim, de mais aproximação, por conta do distanciamento social, assim, que não existe esse vínculo forte com os filhos, então aproveite o momento e fortaleça, né? É, esse é um momento de se aproveitar de algumas situações, né? Se eu tenho, se eu consigo passar mais tempo com o meu filho, provavelmente ele se sente mais valorizado, ele se sente o laço familiar aumentando e com isso diminui, sim, as características, os sintomas e os sinais de transtornos neurológicos, psiquiátricos e emocionais. Muito obrigada pelas informações riquíssimas, doutor. Eu que agradeço, é um prazer participar desse canal. ZUG, conteúdo, o tempo todo.